Não Sim Comece logo o jogo Não Comece logo o jogo Não Comece logo o jogo Não 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 Okama Kolar Kolar Oclama? 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 Ocri? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Yuri? Calori? Doraí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?